Fala galera, seja bem-vindo novamente ao meu canal, trazendo um vídeo que hoje, abri na caixa, é um quadro que está crescendo cada vez mais aqui, tem muitas coisas para me abrir, muitas coisas para mostrar, então convido a vocês que assistem esse vídeo até o final, e para a divulgação aqui do canal, para ajudar a bater a meta, e o canal crescer, primeiramente deixa um joinha, deixa um like aí, legal, também, se não for inscrito, se inscreva aí no canal, peço para se inscrever no canal, para acompanhar os demais vídeos, ative o sininho, e de boa, estamos juntos, é nóis, e no abrindo a caixa de hoje, vou trazer aqui, chegou para mim agora, aqui ó, uma caixinha, esse aqui é um oferecimento das, mundo das capinhas, é uma loja virtual, tá galera? Aí mandou para mim, abrir a caixa aqui, mostrar para vocês, mundo virtual, é só entrar aí na loja, no mercado livre, você entra no mercado livre, geralmente se você for procurar algum acessório para celular, como é uma loja de destaque, vai aparecer ela, ou então lá dentro do mercado livre, você digita, mundo das capinhas, aqui você vai encontrar a loja, no qual, me ofereceu, essa caixa aqui, então, vou mostrar aqui, para vocês, estou fazendo os vídeos aqui, sozinho, mas não tem importância não, ui, está aqui ó, é a nota fiscal, e eu vou abrir, para mostrar para vocês, o produto que está aqui dentro, galera, vai deixando um like aí, deixe comentários, comentários, muito importante aí para o vídeo, bem laxadinho, abri aqui, olha para você ver, o Clue já está aqui ó, bem embalado, com uma película dessa, está aqui ó, veio, essa aqui galera, para quem não conhece, é a nova película, película, vamos ver se a câmera focaliza aqui um pouquinho, deixa eu ver, está meio difícil, muita qualidade aqui ó, é a nova, é a nova película, a chamada aí, 5D, tem 5D, 6D, eu vou ver se pega para vocês, está meio difícil, aqui, pegou, está aqui ó, pegou 5D, ela já vem, ela vem com o mesmo desenho, com o mesmo detalhe aí, da tela do telefone, no caso esse aqui é para o meu telefone, o Moto Z, o Moto Z Play, está vendo que ela vem com a borda preta, igualzinho, como se fosse um vidro, né, mesmo jeito, feito, mas é a película por completa, muito boa, é resistente ó, pode assuntar ó, resistente a queda, risco, essa nova tecnologia de películas, eu vou fazer o vídeo instalando ela no telefone, para vocês também, não sei se eu faço nesse vídeo aqui ainda, ou se eu faço um outro, mas o vídeo vai ser curto, pronto, então eu vou montar a película no meu telefone, eu vou mostrar aqui, instalando para vocês, e de gosto, e aqui está aqui ó, 3, ó, chegou 3 para mim, todas elas 5D, já só pelo design aqui, estou amando, e vamos ver como vai ficar no meu telefone, e aqui ó, também, para muita claridade, deixa eu dar uma paradinha, para ver se mostra, aqui ó, esse aqui é um líquido, para limpar a tela, né, veio um paninho umedecido aqui, que faz parte, e o que mais veio, opa, veio um monte aqui dentro, veio 3, veio 3 películas, e veio 3 paninhos, óbvio né, para limpar, está aí ó, certinho, quem tem, quem tem, quem tem o Moto Z Play, e se for aqui da região, ou, eu vou dar uma película dessa, entre em contato aí, se mandar no meu e-mail, que vai estar aí na descrição do vídeo, é, falando alguma coisa aí, falando que eu quero, eu vou mandar, eu vou usar uma, vai ficar sobrando duas, eu vou enviar uma película dessa para vocês, mas, corra, que não é sorteio, corra, que só tem essas duas, o primeiro e-mail que chegar, quem mandar o primeiro e-mail dizendo que quiser, é só deixar o e-mail dizendo que quer, com o endereço todo, que eu vou enviar uma película dessa, eu vou entrar em contato para ver, questão de frete ou não, mas, é isso aí galera, a primeira promoção aqui do canal, tá, corra, que só tem duas, uma é minha, e aqui tem o dado da loja, né, um dado da loja não, perdão, aqui tem uns dados aqui, como que faz para mim instalar com segurança, e é isso aí galera, eu vou dar uma pausinha aqui no vídeo, e eu vou voltar aí, colocando a película no telefone, instalando a película aqui, para ver que é muito fácil, muito fácil mesmo, é isso aí, show de bola, agradecendo a todos aí, para vocês assistirem o vídeo, e comentando, o canal aí, que eu já falei, crescendo a cada dia, e é isso galera, eu vou dar um pausa aqui, e um minuto e já volto, um segundo e o sol, não saia daí. Fala galera, já está a câmera posicionada aqui, aqui está o meu telefone, e aqui está a película 5D, que eu vou instalar e mostrar para vocês como que é fácil, primeiramente, é bom desligar o telefone, desligue seu aparelho, enquanto ele vai desligando, você já vai tirando a capa, quem usa a capa, aqui está, esse é o meu Moto, meu Moto Z, 2 Play, depois eu vou fazer um vídeo dele, mostrando depois de 2 anos, como está o meu Moto Z ainda, um telefone muito bom, não é fazendo propaganda não, viu galera, só porque o aparelho é bom mesmo, fininho, um mais fino na categoria, e ainda que possui aqueles snaps que eu ainda não comprei, mas, deixa comentários aí, se vocês querem que eu faça um vídeo desse telefone aqui, Moto Z, depois de 2 anos de comprado, retira essa película velha, no caso quem tem, quem não tem, já vai para o próximo passo, se a sua pele que eu vim, com esses paninhos aqui, umedecidos, aí você vai fazer o tratamento ali do vídeo, primeiro, você abre o 1, obviamente né, por isso que já vem 1 e 2, e é um paninho de microfibra, ele é bem pequenininho mesmo, isso galera, tem que já estar com a mão limpa, lavar, entendeu, de preferência, usar aquela luvinha cirúrgica, aí você, aí abriu o paninho, dois dedos, assim, começa, esse paninho, ele tem um líquido, não sei, eu vou tentar focalizar para vocês, está vendo aí, ele está manchando, está vendo ali, tem um líquido, esse líquido, que vai limpar o, o aparelho, ó, então, não precisa ter pressa não, tá, 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 aí galera, depois de, cinco, seis minutos aqui, passando, o primeiro microfibra aqui, umedecido, não, não precisa ter pressa, pode, passar bastante, cinco minutos, fiquei passando, aí você, pega agora, o paninho número dois, para abrir fora da tela, para não cair nenhum tipo de, de resíduo, no telefone, que ele está aqui embaixo, viu galera, por isso que está, estou tirando aqui fora da câmera, aqui ó, mas é aqui, o paninho número dois, o meio procedimento, abre ele, já observe que ele é seco, um é umedecido, outro é seco, esse aqui, agora é para enxugar, secar, né, o líquido que já passou antes, e da mesma forma, não precisa ter pressa, é esse aqui que você vai fazer o tratamento, para colocar a película nova, observa bem assim nos cantinhos, que sempre fica alguma sujeira, ó, de fora a fora, ó, se preferir, se preferir, passa com a unha assim, ó, ó, nos cantinhos, ó, que sempre vai ficar resíduo aqui, de poeira, suor, por isso que é bom, e por isso que é bom, e por isso que eu gosto, eu mesmo, está colocando a minha película, aqui em casa, porque lá na loja, muitas vezes, são muitos clientes lá na fila, esperando para comprar, então, o atendente lá, não vai fazer esse tratamento aqui, ó, ele vai passar rapidinho, duas, três vezes só, e já vai instalar sua película, muitas, muitas das vezes, com um pouco tempo, um mês, um mês e meio, no mais de dois meses, a sua película começa a soltar, é por causa desse tratamento aqui, que não foi bem feito, então, vamos lá, de novo, aí galera, depois de cinco minutos, depois de cinco minutos, passando, está limpinho, enxugadinho, não tem nenhum resíduo na tela, ó, você deixa o paninho lá, ó, pode ver, ó, brilhando, não tem nada na tela, ó, limpinho, limpinho, limpinho mesmo, se houver alguma coisa, você vem e tira, só, exemplo, se tivesse aqui, você vem aqui, passa assim, ó, de dentro para fora, ó, pode pôr assim na mão, e, ó, joga para fora, dessa posição aqui, viu galera, de jeito que você está varrendo, algum, algum resíduo que caiu, pronto, limpinho, aí você vai deixar o telefone, na posição, legal, você vai pegar a sua película, estou ensinando a minha motoseira, mas se for para o outro telefone, não tem importância, o procedimento é o mesmo, aqui tem o número 1, ó, sempre vai vir o número 1 de um lado, e o número 2 do outro, então você tem que começar com a número 1, você vai puxar, entendeu, aqui, a número 1, mas antes disso, deixa eu ver, ele tem uns, ele tem uns buraquinhos aqui, tem uns buraquinhos, que é, de fone, microfone, saída de, de áudio, ver se eles soltam, vou tirar aqui fora, para não cair em cima da tela, aí, no caso meu aqui não solta, aí você vai tirar com cuidado, o número 1, aqui, tirou, agora você vai colocar, ó, tirou só um pouquinho, tá vendo, aí você vai instalar, certinho ali, buraquinho, buraquinho, fone com fone, viu galera, ó, vou colocar mais para cá, para vocês verem, ó, e aí, 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 E aí bem bem cuidado mesmo entendeu bem cuidado aí colou aqui ó tenho certeza que colou agora aqui essa parte que é fácil e você pega aqui ó ó e vai puxando se quiser alguma coisa aqui do outro lado aqui ó vou usar esse aqui mesmo ó ó ó ó vai puxando ó puxa ó pronto e veio nenhuma bolinha ó instaladinho certinho nada de bolha olha os encaixam e nenhuma bolinha mas se caso você percebe esse bolha você pega pega um cartão eu tô usando a capa aqui no telefone mesmo mas só pode pegar um cartão de crédito alguma coisa que seja dura assim ó ó e rapa porque aqui em cima não vai ficar por ele caso esses dois aqui tem um outra capinha e justamente para isso para vocês ó no caso não nem precisa porque não ficou nada só mostrando caso fique mais faça da mesma forma que eu fiz que eu fiz não vai ficar nada e ainda mais aqui que é uma película mais dura do que é de gel bom então não precisa fazer nada ó nem uma bolinha ó você ver ó perfeitamente aí ó e agora já acabou a instalação não precisa mais ficou muito boa cara a primeira vez que eu estava de 5d aqui no telefone e ficou ótima demais eu mesmo faço você acredita pessoal eu vim aqui na na minha cidade e comecei a procurar essa película eu gosto dela porque ela cobra a tela toda não tem aqueles corte em guarda de vidro que tem aqui ó eu acho muito feio e os pessoal aqui das das bancas que vende esse tipo de capinha película aqui diz que não sabia da existência 5d uma delas falou e o restante aí 90% das gol que eu fui aqui na minha cidade é diz que não vende não não instala essa aqui é de gel né o desse modelo aqui porque é é difícil que dá muita bolha por isso que eu prefere só instala de vidro e eu comprei né então fui lá na internet né geralmente já sabe o site que compra aí o Mercado Livre e comprei dela e até hoje só instala essas películas aqui ó e você vê como que ficou perfeita nenhuma bolha ó ó nada ó chegou o telefone aqui ó e nada ó pertinho da cama aqui ó nada 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 ó bolha nenhuma bom então agora depois feito isso é só puxar aqui com calma para não por vim tudo a número 2 ó que você observa ai passa aí só uma e aí e aí pronto e já ficou a perica definitiva lá ó ó o brilho ó e pronto e tirou essa capa protetora tá aqui ó a hora que brilho olha o brilho galera e dá para perceber aqui ó coloca bem aqui ó perceber que tem a perica aqui ó que tá bem de perto mas se eu fizesse aqui ó e nem parece que tá estado a pele que não meu telefone é isso aí galera eu convido a vocês que tiver chegando no canal aqui agora e assistir o vídeo até agora dê um like se inscreva no canal e até o próximo vídeo deixa o comentário se gostou se não gostou se esse vídeo foi útil para você e até mais até a próxima falou